Música Era um sábado como outro qualquer, eu estava saindo de casa, saindo com os amigos a passeio e no horário do almoço, no restaurante, ela chegou com o tio dela a bordo de uma Harley Davidson aquilo me chamou a atenção, a paz e naquele momento a gente trocou o primeiro olhar mas tudo muito despretensioso e ia ser só uma passagem Música E no final do dia, por volta das 6 da noite, nos encontramos numa festa em final de tarde por acaso, sem ver, sem praquê, no outro lado oposto da cidade e aquilo me chamou a atenção e me fez agir Música 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 E estávamos com os amigos, né? E Ítalo chegou em mim com quem queria conversar algo a mais e nos conhecemos nessa noite Em alguns dias saímos pra jantar, mais alguns dias começamos a namorar Namoramos por 6 anos, né? A maior distância, né? Fui fazer faculdade no Crato e morei lá no Crato por 5 anos, então namoramos todo esse tempo à distância Quando eu voltei da faculdade, né? Quando eu terminei o curso Nós namoramos por mais uns 2 anos, né? E em seguida noivamos, passamos mais ou menos um ano noivos E nos casamos no civil em fevereiro de 2016 Moramos juntos, estamos morando ainda juntos, né? Até hoje E hoje decidimos dar o nosso sim diante de Deus, né? Depois de 3 anos e meio de casado com o civil A gente decidiu casar no religioso, estamos aqui Música 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 Música